Música Preciso andar mais perto de Deus E provar mais do seu amor Conhecer a mente do Pai Agradar mais ao meu Senhor É simples entender que é melhor A vontade de Deus pra nós Mas é tão difícil fazer Deixar Cristo aparecer Cada dia eu preciso morrer Pra que Cristo viva e fazer de Deus Todo o meu prazer Pegar a mim mesmo Só então é que eu vou entender Todo o mistério O plano de Deus para o homem Que suas palavras sejam as minhas Que nos seus passos possam estar Os meus Que eu olhe tudo com seus olhos E sinta só com o coração de Deus As coisas nunca são o que são A verdade quem saberá É melhor viver de paixão O futuro é sorte e azar Será que é assim que é viver? Crer só no que se pode ver Todo o resto é imaginação Místico, manipulação Entregar a vida a Deus pela fé É uma aventura Mexe com o cosmo terra e céu Quebra as estruturas Só então é que tu vais entender Todo o mistério O plano de Deus para o homem Que suas palavras sejam as minhas E nos seus passos possam estar o seu Que olhes tudo com os teus olhos E sinta só com o coração de Deus Que suas palavras sejam as minhas Que nos seus passos possam estar os meus Que eu olhe tudo com os teus olhos E sinta só com o coração de Deus E nos seus passos possam estar o seu